Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei! Chegando com mais um vídeo pra vocês, meus amigos, trago com exclusividade aqui na plataforma uma novidade, hein? Comboio de ônibus da Expresso Guanabara é visto em ponto de apoio da Águia Branca na cidade de Governador Valadares. Conforme vocês sabem, a Expresso Guanabara comprou vários veículos e esses veículos, alguns deles, foram flagrados em comboio passando por Governador Valadares. Já já eu mostro pra vocês, eu já quero aqui destacar quem registrou esse comboio passando por Valadares foi o Wilton Roberto Banz, lá do canal Wilton Roberto Banz. Pra você que deseja se inscrever no canal dele, vamos deixar o link aqui embaixo pra você. Essas imagens são exclusivas dele e nós trazemos aqui pra você ver o comboio com os belíssimos ônibus da Expresso Guanabara, rumando sentido a Fortaleza, sede da empresa que fica na região Nordeste do Brasil. Mas antes, solta a vinheta, eu volto logo após. Meu amigo, minha amiga, que prazer imenso ter você aqui conosco no canal. Pronto, falei com Luciano Gomes. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no início do vídeo. Assim, você não vai se esquecer lá no final. E claro, eu vou pedir pra vocês aquele super like maroto no vídeo. Isso é muito importante, vai contribuir muito para o fortalecimento do canal aqui na plataforma. Recado dado, vamos então para a novidade do dia. Comboio da Expresso Guanabara com sete veículos novinhos em folha. Direto da fábrica para a sede da empresa em Fortaleza foi vista. Passando por Governador Valadares em Minas Gerais. Sim, os sete veículos da empresa parou lá no ponto de apoio do grupo Águia Branca. Vocês vão ver aí nessas belíssimas imagens lá do canal Wilton Roberto Buzz. E você que quer se inscrever no canal dele, se inscreva. O link tá aqui embaixo do nosso vídeo. O link tá aqui embaixo no campo de descrição. Tá aí, pessoal. Imagens exclusivas pra vocês dos veículos passando por Governador Valadares lá em Minas Gerais. Eles pararam ali em Valadares pra descansar e rumaram depois, em seguida, rumo à Fortaleza. Onde fica a sede do grupo Guanabara, tá? Expresso Guanabara. Belíssimo esses ônibus, né? Sete novos veículos aí para os clientes da empresa que já vão entrar em operação. Já pensou em viajar num veículo novinho assim? Aquele cheirinho de novo. É legal, né? Eu já tive o prazer aí de viajar, mas não em um ônibus novo. Eu viajei num avião da Azul, um Embraer E195, novinho em folha, entre Brasília e Vitória, capital do Espírito Santo. Gente, o avião tava tão novo que as poltronas tinham até plástico ainda. Aquele cheiro de novo no avião foi o dia que eu passei o maior medo da minha vida viajando de avião. Porque nós saímos lá de Brasília, foi Brasília e Vitória, né? E tava relampiando, tava chovendo em Brasília. E quando o avião decolou, gente, lá em cima, esse avião deu uma caída pra baixo. De repente, eu fiquei assim na poltrona. Fiquei assim na poltrona. Pense, olha, vou te contar coisa, foi o maior medo que eu passei em toda a minha vida. Mas como aqui o canal é pra falar sobre ônibus, cês viram aí que maravilha esses novos veículos da Expresso Guanabara. Fala aí pra gente o que você achou desses novos veículos, se você já viajou de Guanabara, se você pretende viajar com a Expresso Guanabara, empresa que tá crescendo aí. Eu acho que a NTT deveria olhar pra essas empresas, né? liberar essas empresas, novas linhas pra essas empresas, porque, olha, a Guanabara é uma baita de uma empresa. A Itapemirim já foi, a Caissara também, mas surgiu aí a Guanabara, que eu não conhecia, pra mim é uma coisa nova. Viajei com ela entre Recife e Salvador, adorei a viagem. É uma baita empresa, é uma empresa que é responsável, preocupada com seus clientes, com o conforto dos seus clientes. Eu não sou patrocinado por eles, não, hein? Eu tô falando aquilo que eu senti quando eu viajei de Guanabara. Tenho certeza que quem viaja de Guanabara não vai se arrepender, que é uma baita empresa, assim como a Águia Branca, é uma baita de uma empresa, o Grupo Comporte, o Grupo JCA. Olha, tem muita empresa extraordinária por aí. E a NTT deveria abrir espaço pra essas empresas operarem Brasil afora. É oferecer aí o seu conforto, oferecer a sua qualidade para novos passageiros em todo o Brasil. Por hoje é só, muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! E eu queria dar um recadinho pra você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que tá aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa R$10,00. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por R$22,00. Se você comprar 5 bilhetes, R$40,00. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que tá aparecendo aí na tela pra você. Vai ter um sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que tá aparecendo na tela. Pode fazer o Pix que tá aparecendo aí na tela também. E mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor. Todo valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza, Deus vai dar pra você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte. Um abraço a todos e boa sorte.